Quero cumprimentar as mãos capazes do Senhor, quero colocar também algumas mensagens que eu gravei há uns poucos anos atrás Quero colocar para vocês as melhores partes das gravações que eu fiz, das mensagens que eu trouxe na igreja Quero trazer para vocês uma mensagem do pastor Paulo Farias, que foi gravada há 5, 6 anos atrás, 4 anos, 3 anos, tem bastante vídeos que eu gravei Quero trazer para vocês o pastor Paulo Farias, trazendo mensagem na igreja, gravado nos vídeos Eu quero que vocês participem e assistam até o fim esses meus vídeos, que o Senhor vai te abençoar E você que quer prosperar, seja abençoado, ore por mim, que eu oro por vocês, amor, tá bom? E também no Youtube, você se inscreve lá para me ajudar no canal, para que venha crescer o canal lá, tá bom? No Youtube, não se esqueça de se inscrever e coloque sua mensagem embaixo, aperte no sininho e aperte na mão, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima Desde a década de 90, eu aceitei Jesus em 1990 E muitas, naquela época, teve muita mudança lá para cá Sabemos que hoje, hoje, o amor de muito estão se esfriando na terra Mas por que, pastor? E se eu posso entender a palavra, por que? Se algum de vós, a cidade de Jesus já teve 5 anos, você ainda não tem a experiência Daqueles que é passado quase 30 anos no Evangelho Porque sabemos que o apóstolo São Paulo falou Que chegamos no último dia O amor de muito vão se esfriar por causa da ciência Que ia se multiplicar O próprio Jesus, nosso mestre, ele falou sobre esse assunto E sabemos que agora o apóstolo São Paulo, o apóstolo São João, falando Aqui no Apocalipse, capítulo 3 Dizendo claramente que aquele que vencer Esse vão andar de verde e branca Lá nas mações zelestiais Não vem mais para o culto Fica em casa, está entendendo? Para te enfrentar Para diminuir a tua fé Você fica bravo, com raiva Não podendo fazer isso, amado Deixa Deus agir Deixa o Senhor entrar em providência nesse povo Tu vai ver o que Deus vai fazer Levanta a mão para cima e fala Senhor, eu preciso vencer Passar pelo mar, pela fé E a Bíblia diz que Moisés estava preocupado Porque o inimigo dessas almas Estava procurando tragar Moisés e o povo de Israel E a Bíblia diz que Moisés estava com um cajado E Deus falou assim Moisés, quem tu tem? Eu disse, eu tenho um cajado Aleluia E a Bíblia diz claramente, amado Aquilo que você está dizendo para nós Despertando nós Então disse ao Senhor Moisés Por que clama a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel Que marchem E tu levanta a tua vara Estende a tua mão sobre o mar E fende-o Para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar seco Louvado seja para sempre O nome do Senhor Irmão, só profetiza para o povo passar Só profetiza a vitória para o povo Para o povo te respeitar como profeta Você precisa ter um sinal de Deus Porque lá no meu ministério Para o povo me respeitar Eu preciso me usar Para confirmar a profecia O sangue em Jesus Cristo E eu vou voltar nesta noite Mundo fora teu sangue de Jesus Já no tremestre do inferno Bendito seja Deus Só Jesus me protege Para me guardar Porque se não fosse Jesus Eu não estava vivo E a Bíblia diz que Lucifer Ele fez uma reunião Lá no céu E a terça parte da estrela Era a quarta parte Preste bem atenção No céu era a quarta parte Cada parte Era um milhão De milhares de anjos Então ele conquistou A terça parte Então ele levou uma parte com ele E ficou três com Deus Né Então o Lucifer O Luiz Belo O nome dele é Luiz Belo Filho da Alva Ele conquistou os anjos O anjo concordou com palavras Ele disse Olha eu vou subir acima das estrelas Eu serei igual ao Altíssimo Eu serei igual ao Deus Você se concorda comigo? Aí os anjos disseram Eu concordo com você sim Porque eu quero servir com você E pode ver que os políticos hoje São os ministros Os políticos É uma guerra contra o outro Um quer ser mais do que o outro Então a política começou no céu Então a Bíblia diz que Lucifer Ele se transformou Enganando Queria enganar Jesus Enganar Deus Mas como Deus é onipotente Sabia o que ele falou Deus sabe o que nós fala O que nós pensa Ele é onipotente Onisciente Onipresente Só ele sabe tua mente O diabo não sabe tua mente O diabo não tem poder Para levantar morto Mas a Bíblia diz Que Jesus tem poder Para levantar morto E dar vida Sim ou não? Então a Bíblia fala Que o próprio Deus Ficou pensando Arcanjo Miguel Pois não Você é o príncipe Também desses anjos Da paz que eu te dei Vai lá Arranca o Lucifer de lá Os seus anjos Era que meus anjos Concordou com ele Expulsa todos eles De lá também Porque eu não quero Eles vão aqui no céu Porque eles são enganadores Aqui no céu Só tem pureza Não tem pecado Então expulsa esse anjo Que está lá Ajuda com esses anjos E a Bíblia diz Em Apocalipse capítulo No capítulo 12 verso 4 O diabo arrancou Pegou os anjos Pela cauda dele Virou um dragão A Bíblia diz que virou um dragão Tão grande Que levou uma nuvem Tão forte no céu Que ele arrastou A terça parte E não podemos usar Esse poder do inimigo Porque sabemos Que muitos crentes Fracassaram Já não tem mais O sinal de Deus Que ele está ouvindo Já não tem mais força Para glorificar Jesus Já não tem força Para adorar O diabo está arrancando Os poderes que Jesus Deu para nós Aleluia O inimigo está tomando Os poderes que Deus Deu para nós Antigamente Na década de 90 Todo mundo falava Ministério Foda para o outro lado Criança para o outro lado Profetizava Hoje a igreja está subindo Sabe por causa disso Saia irmão O inimigo está entrando Devagarzinho Tentando enganar Ele é um príncipe enganador Ele é um sagaz Ele é terrível Vou dizer uma coisa O inimigo é um príncipe Irmão Ele tem poder A Bíblia diz que Jesus falou uma certa vez Quando estava aqui na terra Sabe o que ele falou? Ele disse O satanás e o diabo É o príncipe da terra Ele está enganando as pessoas Cuidado Saia fora dele Fuja dele Fuja do capeta Fuja do diabo As coisas que é do mundo Pertencem a ele Saia fora dele Nós temos que receber O poder de Deus Podemos receber A glória de Deus Receber a unção de Deus Repreender os demônios Que atacam a nossa casa O diabo está usando Teus filhos para te perturbar O diabo está usando Teus filhos para te perturbar O diabo está usando Tua mente para te perturbar O diabo está usando As pessoas Só para te perturbar As criaturas lá fora E dentro da igreja Mas vou dizer uma coisa Não larga Jesus Por causa de criatura nenhuma Não larga Jesus Por nada Porque a tua vida está em jogo A tua vida está em jogo Vamos estar firme com o Senhor Levantar a bandeira branca E dizer assim Senhor Eu vou vencer Eu vou vencer Eu preciso vencer Senhor Não quero por pecado Você que está orando Você que está Ouvando a Deus Você que tem Cumprimento com Deus Você vai encontrar Com Jesus Em breve Vamos encontrar Com o Senhor E a Bíblia diz Que nós vamos ter Uma novidade Vamos ter uma novidade Nos céus Tremendo Coisa que você não conhece Talvez Você não é revelado O mistério Que vai acontecer Naquele dia É interessante Que eu tenho imaginado Que nós vamos receber Um novo céu E uma nova terra Você não se imagina O que significa Um novo céu E uma nova terra Essa significa Que essa terra Não vai mais existir Como a Bíblia diz Que vai ser Vai ser como o rolo Não vai mais existir Essa terra Não vai ficar Ni raiz E nem rango Será destruída Essa terra Por causa Do pecado E a Bíblia diz Que o Senhor Jesus Revelou para Pedro Sobre o estrondo Que vai vir na terra Vai vir o estrondo Total O povo Vai ficar Em perversidade O povo Vai ficar Verdamente Assustado O que vai acontecer Sabemos que agora Nos últimos dias Nós vamos ver Coisas espantosas Coisas que vão caminhar É uma doença Muito grande Estar aqui na casa Do Senhor Pastilhando Justamente Com as células Do Senhor O rei de Deus Hoje É difícil Para ver o Evangelho Com a porta A porta A porta A porta E a porta Estreita São poucos Que estão entrando Por ela Eu falei Para o pastor Do inglês Que eu prego A verdade Aleluia Eu prego a bíblia Aleluia Eu prego A porta Estreita Aleluia Sabemos que O homem de Deus Hoje O homem de Deus Que sofre Por o Evangelho Ele vive Pela fé Aleluia Os homens E as mulheres Que pregam o Evangelho É Que está com a porta Larga Ele já tem Sua recompensa Já estão ganhando O seu balardão Aleluia Muito dinheiro Então Está se mostrando Na mídia E sabemos Que nós Pregadores Não somos conhecidos Na mídia Por quê? Porque nós estamos Na porta estreita E a porta estreita É Jesus De nossa vida A porta estreita É Jesus De nossa vida Nós O cara Agradecer a Deus Pelo pastor Que conheceu Também acho que eu olhei Para ele Aquele dia Eu fico com esse homem Aleluia Pastor O pastor O seu profetizou O meu casamento O meu Deus Faz muito tempo Que a gente Eu tive Cinco anos atrás E Eu sou pastor Presidente do Ministério Do Goiás Estou espalhando O Ministério Nos lugares Deus está falando Filho Levante tua cabeça Por que tu sofre? Por que você está sofrendo? Quer dizer uma coisa Para você Descer o inimigo O primeiro passo É você reconhecer Teus erros É você ver Teus próprios erros Pá Eu estou fazendo coisa Que está exagrado De teus olhos É por isso Que eu estou doente E os cristianistas Tu sabe disso Por que tu continua Pecando Por que você está doente? Por que o teu interior Não está transformado? Que o interior O teu interior Não sente mais Na presença O teu interior Não sente mais O meu poder Não fala mais mistério Não fala mais nada Porque você está morto O poder de você Só está exterior Você está mostrando Exterior O fora Para alguém ver você Faz você uma coisa Deus conhece o coração Mas quando o crente Irmão Reconhece o seu joelho Ele volta para Deus Ele passa o joelho E faz o Senhor A partir de hoje Eu estou reconciliando a ti Eu estou pedindo Me recorde a ti Eu quero uma renovação espiritual Eu quero ter poder Para representar Seu demônio Do inferno Que atinge Minha família E a minha vida Está repreendida Em nome de Jesus Quando o crente Começa Olhar para a sua vida Ele começa a sentir A presença de Deus E o perdão Dos pecados E o diabo Começa a cair Por terra E quando o diabo Começa a cair por terra Irmão Há poder Na tua mão Quer saber? Livre de São João No capítulo 14 Versículo 14 Versículo 13 Diz assim Tudo que pedi Meu nome em crente Se guardaram Meus mandamentos Eu oberei as orações Mas se a pessoa Não guardar os mandamentos Vai ficar doente mesmo Irmão Então deve ser curado Agora Deus for essa mandação Você que agora termina Levanta a mão Vou passar um recado De Deus para você Quer vencer? Reconhece seus erros Quer vencer? Deixa o pecado Quer vencer? Desça mais na oração Quer vencer? Anda na doutrina Quer vencer? Vem para os cultos Quer vencer? Quer ser Trigo? Então começa Se transformar em trigo Porque eu profetizo Nesta noite Que você seja Trigo Partilhoso Que você seja Diferente Do joio Porque você foi Levantado para ser salvo Você foi levantado Para ser trigo Não para ser joio Deus te levantou Para fazer diferença Deus te levantou Para obedecer a igreja Porque estou voltando Voltar a arrebatar O meu povo Meu povo que chora Que clama o meu nome E diz santidade Meu povo que vive O que obedece É porque você foi Pro lado do mal Você não tem autoridade De colocar na sua casa Uma ordem Às vezes a bagunça Veio E Deus não pode fazer nada Sabe por quê? Porque você foi Pro lado do mal Você foi pro lado Pro lado Pro lado errado E é por isso Que a Bíblia diz Que o Senhor O juiz Vai cobrar Duramente Não em nossa vida E principalmente Os pais Principalmente A do que a mãe Comparar o crente Com os filhos Você deixa O seu filho à vontade Não tem autoridade Deixa os seus filhos Vem para a igreja Às vezes Eu não estava A vida ali Com muitos Que eles sempre Corrindo para mim Às vezes Nós deixamos Nossos filhos à vontade Mas não está Em meio Está por trás Tu não sabe Que ele era sacado O inimigo É tão inteligente Ele é um ser Tão diabólico E tem poder Está vendo O que Jesus falou Que ele tem poder Na terra A Bíblia fala Que ele caiu Do céu E o poder Ele recebeu Para as criaturas E as criaturas Que não tem Deus É escrava do diabo Mas quando O homem de Deus Converte a Jesus O inimigo Vai ter de respeitar Porque você Deu autoridade Aleluia Fez assim Cristo Obrigado Amém Maravilhoso Que a irmã cantou Meu filho sempre cansino Sabe por que ele canta E não está de som Aí sim É pentecostal Maravilhoso Ele manda uma voz Muita Mas parabéns Uma voz Muita mesmo Sabemos que Que Deus O que Deus Começa a usar Para sentir Uma grande Segura O Espírito Santo Começa Comunicar com a gente Não é assim ou não Glória a Deus E eu quero agradecer Meu pastor Pedro Meu amigo Meu irmão Para mim Meu irmão Mais do que um amigo Eu quero agradecer Por Deus Eu agradeço também Pela vida Da missionária Sua esposa Uma visita Também Uma irmã Para mim É missionária Servo de Deus E agradeço também Para todas as irmãs Na minha situação Uma senhora de Deus Que eu vejo ali Todos Fora É a coluna da igreja São as irmãs Sem interação Deus abençoe a vocês E olha A oração O Senhor da fé Nós estamos pedindo Em teu nome Fosse o dia A oração A campanha O Senhor da oração Aqueles que pedissem Você receberás E eu te peço A sua noite Que cada um que veio Me pediu Que receba agora A grande hora A tua cura Na tua vida Milagre na tua vida As bênçãos Na tua vida Para a gente hoje Receba a unção Na tua vida Na tua casa A bênçãos Na tua casa Na tua esposa Na tua esposa Na tua família E seus filhos A paz Seja a fé Na tua casa Na tua família Seja prosperada Na tua família Espiritual e material Eu adençano vocês Vendo a esposa De orar Em nome de Jesus Papeloso E esse abraço E a nossa esposa E a nossa esposa